Os bancos alimentares contra a fome recolheram quase 2 mil toneladas de alimentos durante o fim de semana em que decorreu a campanha nacional. São mais 72 toneladas do que em maio de 2019. A presidente do Banco Alimentar contra a Fome diz que o resultado da recolha deste fim de semana é extraordinário, apesar do aumento dos preços dos alimentos e de outros bens. Ao todo, durante a campanha que decorreu este fim de semana a nível nacional, os bancos alimentares contra a fome recolheram 1.695 toneladas de alimentos. Os bens recolhidos vão começar a ser distribuídos já a partir da próxima semana e vão contribuir para ajudar cerca de 400 mil pessoas apoiadas por 2.600 instituições, quer através de cabazes alimentares ou de refeições confeccionadas, servidas em lares, creches, apoio domiciliário e cantinas sociais. Os alimentos mais doados foram produtos como leite, arroz, azeite, massas, açúcar, cereais de pequeno-almoço, bolachas, grão e feijão. Dado ao aumento geral dos preços, os pedidos de ajuda estão a crescer, segundo Isabel Joné, não só de pessoas como também de instituições. Se não conseguiu contribuir este fim de semana, saiba que até 5 de junho decorre a campanha Ajuda de Val. Nos supermercados existem vales disponíveis, cada um com um código de barra específico correspondente ao alimento selecionado para doação, cujo valor é acrescentado no ato de pagamento ou no site alimentaestideia.pt. Obrigado.